Quero gritar na próxima esquina Olha menina o que gritar, o que gritar A minha dor está na rua, ainda crua Em ato um canto beato, mas calar a boca nunca mais Calar a boca nunca mais O povo novo quer muito mais do que desfile pela paz Mas quer muito mais, mas quer muito mais Quero gritar na próxima esquina Olha menina o que grita, o que grita Olha menino que a direita já se azeita Querendo entrar na receita, mas de gororoba nunca mais De gororoba nunca mais Já me deu azia, me deu gastura Essa política era dura Dura, que rapa dura Dura, que rapa dura Quero gritar na próxima esquina Olha menina o que grita, o que grita A minha dor está na rua, ainda crua Em ato um canto beato, mas calar a boca nunca mais Calar a boca nunca mais Mas o povo novo quer muito mais Do que desfile pela paz Mas quer muito mais Mas quer muito mais Mais